Super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Ah, e a partida já começou, hein? Chegou na marcação e recuperou a bola. Hum, que passe açucarado. David. Bateu para frente. Lançamento longo para o ataque. O Palmeiras está jogando dentro das suas potencialidades, né? E quais seriam elas, Mauro? A maneira que eles usam o campo, abrem pelas pontas. Eu acho que é o jeito de conseguir alguma coisa bem aberta pelo flanco. Dudu. Inverteu o jogo lá para o outro lado. Rafael Veiga. Está lá na área. Foi direto para o gol. Que finta linda antes de chutar. Se sai o gol, era de cinema. Desarmou o adversário e saiu com ela. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Vai para o meio da área. O lance está parado. Marcado impedimento. Meteu o pico nela, o goleiro. Gomes. Esperando o primeiro gol. Mandou ela para frente. Roger Carvalho. Estava bem colocado. Cortou a bola. Deu um chutão para frente. Tem jogador em boa posição no ataque. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Todo atrás. Fechadinho. Deu um chute sequer a gol. O empate pelo visto é o que importa para esse time. No máximo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. Zero a zero. A bola já está rolando mais uma vez. Nada de gols no primeiro tempo. Quem será que vai inaugurar o placar? Fez a ligação com o ataque. Chegou e cortou. Saiu a bola. O Palmeiras colocou o sangue novo em campo. Zé Rafael. A posição é boa. Gabriel lançou para o companheiro. Dudu cruza. Defesaça. Vinícius. Mandou para a zona de perigo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Chutão para frente. A metida de bola pela direita. Chegou bem. Recuperou a bola. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Ele continua progredindo apesar da marcação. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. A posição é muito boa. Tirou dali e acabou com a pressão. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Opa! Que beleza! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca. Quem sabe a partir da segunda, né? A virada de jogo. Opa! Que beleza! Jorge. 40 minutos do segundo tempo. Tem aí a chance. Tem que cruzar. Passou pelo marcador. Foi pro meio da área. O Palmeiras vai com tudo pra cima. Pode ser a última chance. Meteu do meio pra lateral. Afastou o perigo. O Palmeiras vai com tudo pra cima.